Foi nos bons ventos de Jurerê, na sede do Yacht Club Veleiros da Ilha, em Florianópolis, que aconteceu o 40º Campeonato Sul-Brasileiro de Optimist. O que tornou, no mês de novembro, Florianópolis a capital brasileira da vela. E teve até estreante que garantiu o título sul-brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Para mim é uma grande honra e eu não imaginei que eu fosse ganhar esse campeonato. No início, a minha meta era ficar no top 3, que nem a gente teve o estadual lá no Rio de Janeiro, que foi um campeonato carioca, que foi só o pessoal do Rio pela A. E aí, minha meta foi ficar no top 3 e eu acabei ganhando. Então, minha meta também aqui foi ficar no top 3 e eu acabei ganhando. E aí, para mim, foi muito difícil, tive que me esforçar bastante. E aí, acho que foi bem difícil o campeonato. Foi divertido, foi disputado, teve várias coisas que foram acontecendo durante o campeonato. Ah, eu acho que é bem legal, assim, uma experiência nova. Eu acho que foi bem legal. Você gostou de velejar aqui em Floripa? Gostei. O que você mais gostou aqui? Ah, gostei. Tinha onda grande, também o visual aqui do clube é bem bonito. E agora, projeção para o brasileiro aí, o que você espera aí no brasileiro? Ah, eu acho que fazer um bom resultado e tentar uma vaga para o Mundial, talvez. O que eu vi neste evento, realmente, foi só felicidade. São quase 150 barcos, com 150 tripulantes velejando aí durante 4 dias. 3, né? Porque hoje não deu vento. Mas está todo mundo muito feliz, muito satisfeito. Só escuto elogios. Eu acho que pro clube, isso aí é o maior feito da história do optimista aí no clube. Porque tu vê que foi um recorde no sul brasileiro de optimista até hoje. Praticamente 150 barcos. Eu acho que pra nós só tem nos deixar felizes. Isso aqui tu volta a reviver uma história que já foram muitos anos de vela aqui no clube. Tanto eu, quanto os meus filhos no optimista. Eu acho que são histórias que tu revive e que te traz uma satisfação, assim, imensurável. Eu acho que, realmente, é o Brasil que precisamos. E vamos levantar âncora. Mundo ou Mar de hoje vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem muito mais Mar pra vocês. Um abraço e até lá.